A Argentina tenta chegar a um acordo com seus credores sobre a reestruturação de cerca de 66 bilhões de dólares de sua dívida. Todas as partes estão na mesa negociando e ainda há um importante caminho a percorrer. E que para nós um acordo só faz sentido se for um que cuide da Argentina como um todo. Queremos fazer promessas que podem ser mantidas, porque são promessas que cumpriremos. A dívida total do país é de US$ 324 bilhões, quase 90% de seu produto interno bruto. O governo busca uma troca dos títulos emitidos de acordo com a lei estrangeira, apesar de em 22 de maio ter incorrido no não pagamento de US$ 500 milhões em juros sobre três desses títulos. Isso tornou o país inadimplente pela segunda vez em 19 anos. Guzman, responsável pelas negociações, discute com os três grupos de credores os termos possíveis. Seu país fez uma oferta que inclui um período de carência de três anos e uma redução de 62% nos juros e 5,4% no capital. Mas a proposta foi rejeitada pelos credores que apresentaram outras fórmulas. Enfrentamos um universo de credores muito diferentes, que tem participações diferentes e, portanto, tem preferências sobre como resolver isso e visões diferentes. Parte do que é necessário, ao alterar uma oferta, é tentar tornar essas diferenças entre credores o mais compatíveis possível. As negociações já foram estendidas duas vezes. O novo prazo para aderir à troca é 2 de junho, mas não parece provável que haja um acordo até essa data. Para que o país possa fazer as coisas bem, trabalhando com o FMI, um programa, levando o tempo necessário, com o envolvimento da sociedade no que será um debate social muito importante. Mas é um debate que temos que fazer e faz parte do que a Argentina fará, como um conjunto geral de esquema de estabilização. Então, isso é algo que vai acontecer no decorrer de 2020. A Argentina está em recessão desde 2018. O país insiste que está disposto a pagar, mas que sua economia deve crescer primeiro. A situação é agravada pela pandemia do novo coronavírus, que atingiu fortemente a atividade econômica, com queda de 11,5% em março passado, em relação ao mesmo mês de 2019.